Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo de recebidos que a gente chama a gente chegou a minha caixinha do projeto Mix desse mês e a gente vai abrir juntas na verdade eu abri aqui ó, como vocês podem ver, mas queria mostrar aqui no canal pra vocês então vamos lá, vou começar com esse daqui, gente, novidade da firma, olha, um ativador de cachos fixação máxima, gente ele promete 72 horas de cachos e cadê? definição da raiz das pontas, bloqueador de frizz e brilho espelhado ele é liberado vegano em proteção UV e pra todos os tipos de cachos, gente, tô louca pra testar esse creme é um ativador de cachos na verdade esse, mas tem um creme de pentear também então ó, veio esse na caixinha, ele é de 400ml e a gente fica louca, né, pra já começar a testar os produtinhos, né e recebi também ó, esse kit, condicionador e shampoo da Salon Line ele é reparação extrema, ele é de rísino e queratina limpeza hidratante, nutritiva, reconstrução, força e brilho extremo, gente nossa, eles tem o cheirinho, sempre tem que ter o cheirinho, né, deixa eu ver hum, é um cheirinho bem gostoso, bem suave nossa, uma delícia, esse é o quê? Esse é o shampoo, deixa eu ver o condicionador nossa, o cheirinho do condicionador é assim maravilhoso deixa eu ver desse ativador nossa, esse ativador tem um cheiro muito gostoso o cheiro é bem gostoso e ele é ele parece ser bem cremoso bom, o que mais que veio na nossa caixinha? gente, veio todas as novidades dessa Salon Line veio esse S.O.S. Cachos Mais Poderosos que é linha de tratamento cabelos cacheados a crespos creme pra pentear máxima resistência ultra desembaraço proteção UV das curvaturas 4A, B e C e 3A, B e C eu falei inverso, né? e tem micro queratina micro queratina, silicone e proteção de arroz hum, esse é bem mais cremoso e tem um cheirinho bem gostoso também, gente ó, veio esses quatro produtos, então esses quatro se eu consegui pegar esses quatro produtinhos e eu tô louca pra testar essa é a caixa de abril desse mês já e veio com as novidades da Salon gente, tô muito louca pra testar eu tô na... eu tô testando, né? já faz um tempo usar menos shampoo e mais condicionador nas lavagens do meu cabelo lavadas e eu tô louca pra testar esse condicionador pra ver como que fica e tô louca pra testar esses dois cremes de pentear tipo, vou já testar agora nesses dias já pra poder sair pra vocês pra dizer o que eu achei porque eu tô vendo muita gente usando que tá falando que é maravilhosa que gostou muito e é claro eu quero testar no meu cabelo que como eu falo pra vocês todo mundo, né? não é todo mundo que gosta não é todo mundo que se dá bem então eu sempre gosto de dar o meu feedback e eu tô louca pra testar esses dois cremes ai meu Deus, gente sério e é isso na minha caixinha não veio mais nada veio essa e eu não sei se eu falei num outro vídeo de recebidos agora ela vem com uma faixinha ai, porque tá bem em cima não vai dar pra ver mas ela vem com uma etiquetinha pra dividir as migs que são cabelos cacheados e as migs que são cabelo liso porque as vezes ia vir muito misturado e acabava vindo mais cabelo liso do que cacheado e quem tem cabelo liso acabava recebendo mais de cachos do que liso e agora eles dividiram vem como se fosse uma etiqueta que a minha tá aqui em cima não vai dar pra ver direito que tá rasgada mas eles colam uma etiqueta cabelos cacheados ou cabelos lisos e eu adorei isso num projeto porque a gente consegue realmente usar todos os produtos apesar que tem muitos produtos que eu recebo que eu também faço as minhas doações minha família toda usa as amigas então é isso mas bem 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 legal mesmo então esse é o meu recebidos é um vídeo bem curtinho mas pra deixar vocês cientes de tudo que vai rolar aqui no canal né de produtos que a gente vai estar testando então preparem porque nessas próximas semanas vocês vão ver todos esses produtos tira 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 eu não sei quando esse vídeo vai sair né o canal espero que no começo agora de abril né faz um tempinho que eu recebi essa caixinha não sei quando que vai sair no canal mas em seguida provavelmente vocês já vão ter os vídeos também do que eu achei dos produtos que eu já vou testar todos já quero testar todos mesmo pra contar pra vocês tá bom então curte bastante esse vídeo compartilha aí com as amigas pra elas ficarem preparadas dos próximos vídeos que vai sair aqui no canal se inscreve no canal se você ainda não é inscrito eu nunca posso esquecer de pedir isso pra vocês né porque se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez tá me conhecendo hoje fica aqui com a gente faz a nossa família crescer cada dia mais e seja muito bem-vindo corre lá no instagram também que é arroba lupradocunha um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos tchau tchau